E aí, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a história e a geografia da cidade de Juru. Eu sou o Marco Nildo Viegas, coordenador pedagógico, concurseiro e professor de língua portuguesa aqui em João Pessoa. Esse vídeo vai falar, então, sobre história e geografia da cidade de Juru. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marco Nildo Viegas. E isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Vai ser leitura de texto teórico dos sites oficiais, que eu pesquisei no site da Prefeitura, da Câmara, do IBGE. E nós iremos, então, falar sobre esse assunto de história e geografia. E, mais uma vez, se no final do vídeo você gostar, dá um like aí, se inscreve no meu canal. E isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Se você for abençoado com essa aula, com esse material, então, depois você volta aí, dá um feedback e diz, ó, professor Marco Nildo Viegas, eu acertei as questões de acordo com o seu vídeo e tal, que isso também me motiva a fazer mais vídeos assim. Então, nós iremos começar com a bandeira da cidade de Juru, na Paraíba. É uma bandeira que tem três cores, a cor preta, a cor marrom e a cor vermelha. A cor preta simbolizando o luto dos guerreiros que fizeram com que a cidade fosse emancipada. O vermelho é o sangue, né? É o sangue derramado. E, ao centro, nós temos o brasão. No brasão, nós temos uma muralha com um cruzeiro. Nós temos um rio, né? E nós temos aí um vale com bastante árvores. Tem o nome Juru, Paraíba, 21 de dezembro de 1961, que é a emancipação política. Ao lado do brasão, dessa figura que eu acabei de falar, tem os ramos do algodão e também tem os ramos do milho. Então, esse brasão está junto à bandeira, está no meio da bandeira da cidade de Juru. Em relação ao hino, eu vou ler o hino para vocês e depois a gente vai fazer a interpretação. Alô, Juru! Chegou a hora de cantar suas belezas. Alô, Juru! Chegou a hora de cantar suas belezas. Cantando a sua história, quem visitou, quem visitar. Quem beber da água, é difícil não voltar. Com o seu povo hospitaleiro e varonil. Aqui tem um erro, né? Na letra do site da prefeitura. Tem varonil. Aí, eu sei que essa palavra é varonil e eu cortei a palavra errada e coloquei a palavra certa. Juru é um pedacinho de Brasil. Nas corridas de prado foi onde tudo começou. Esse patrimônio, Maria da Roça Grande doou. Ao quebrar da barra, ao sol nascente, passareta em sinfonia, acordam nossa gente. No final do dia, o sol poente. Lavradores voltam os seus aposentos. Terra propícia para irrigação. Na agricultura pecuária, Juru é campeão. O São João e a vaquejada são festas de tradição. Por isso, somos destaques no sertão. A lua aparece lá por trás da serra, formando belo cenário para se apreciar. E nas águas claras da Serra Branca, a natureza ali vem repousar. Santa Teresinha é nossa padroeira. Na festa de outubro, vamos homenageá-la. Tem o chachá do belo traço cultural e as muralhas o destaque mundial. Já foi barra, já foi biapina. A primeira professora foi Maria Pontual. O hino está no site da prefeitura e a melodia também foi feita por João Valdino da Silva. Algumas bancas pedem o nome de quem fez a letra e de quem compôs a melodia. No caso, é uma única pessoa, chamada João Valdino da Silva. Está no próprio site da prefeitura, na parte da cidade, que tem a subdivisão do hino. Vamos interpretar o hino. Nessa primeira parte do hino, ele faz um chamamento de cantar as belezas de Juru. O eu lírico aqui está cantando as belezas de Juru. Ele fala também que a pessoa canta a sua história e quem é visitante, que tem o velho ditado, né? Que quem bebe a água daqui jamais esquece dessa cidade, jamais deixa de visitar. Então, tem esse ditado popular aqui, no hino da cidade de Juru, certo? Então, tem essa característica aqui, né? De algo bem popular. E tem o povo hospitaleiro, um povo valente, né? A característica do povo. Juru é um pedacinho do Brasil, né? Faz parte da federação, faz parte dos municípios. E nas corridas de Prado, onde foi tudo, começou esse patrimônio, Maria da Roça Grande doou. Então, Maria da Roça Grande doou um pedaço de terra de onde começou a cidade de Juru, certo? E ao quebrar da barra, o sol nascente, passarela em sinfonia, acorda a nossa gente. Falando dos passarinhos da parte regional, da parte geográfica, né? Ao quebrar da barra, significa ao horizonte. Tem essa personagem histórica, Maria da Roça Grande, certo? Então, tem todas essas partes aí desse povo trabalhador, que trabalha na lavoura, né? Que vai sair cedo, volta à tarde e que volta aos seus aposentos. É uma terra que tem propensão para irrigação, que é uma terra próspera. E nessa terra próspera, nós temos aqui a agricultura, né? Que faz parte da cidade. É a agricultura e pecuária, que faz parte da economia da cidade. Faz dela campeã, né? Nesse quesito. E tem aqui as tradições, as festas tradicionais da cultura. São João, Paquejada. E, nisso, essa cidade tem muito destaque no sertão. A cidade, ela tem, então, belezas naturais, como a lua que aparece atrás da serra, certo? Que se torna um cenário belíssimo. E, além disso, tem as águas claras da Serra Branca. A natureza vem ali repousar. Fala da religiosidade do povo, que em outubro tem a festa da padroeira Santa Teresinha. E, além disso, tem outro traçado cultural, que é o Chachado. E tem as muralhas, que faz parte da cidade, né? Parte da característica da cidade, que já foi destaque mundial. Ela já foi chamada de Barra, já foi chamada de Biapina. E a primeira professora, Vimaria Pontual. Ela que escreveu o hino, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, quando dá a formalização da lei. Aqui está a lei que formaliza, como patrimônio cultural e material, o hino do município de Juru, né? Então, os vereadores lá da Câmara, eles todos aprovaram a letra do hino da cidade de Juru em 1999, né? Mas foi aprovado esse projeto, né? Era uma lei municipal de 1999, mas foi aprovado esse projeto em 2021. Então, justamente, da vereadora Sinalva Leite de Sousa Lima. Esse é o site da cidade de Juru, é uma cidade que, de acordo com a temperatura ali, é uma cidade quente, né? Que está no sertão. É um site bem interessante, gostei do site. A prefeitura está de parabéns. Tem muita informação boa para as pessoas que não conhecem a cidade procurar e encontrar essas informações. Como eu disse a vocês, no site da prefeitura tem um hino municipal, um hino oficial da cidade de Juru, que também está no YouTube. Tem toda essa letra aqui, vemos no início desse vídeo. Em relação à história, nós temos aqui um histórico de Juru. Como eu disse a vocês, é a leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. Não é dica de cursinho. E, se no final do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Localizada na região geográfica imediata de Princesa Isabel, com uma população de 9.868 pessoas do Censo de 2010, que já mudou, claro. Uma área territorial de 403,276 km² também. Essa área, ela varia, conforme o Censo vai passando. Os municípios limítrofes, é Olho d'Água, Tavares, Água Branca, Solidão, no estado de Pernambuco. Distante da capital, 398 km, onde tem como ponto turístico a Igreja de Santa Terezinha, do Menino Jesus, Igreja de São Sebastião, Laje Grande, Emancipação Política, no dia 24 de dezembro de 1961. E a origem de Juru, se dá em meados de 1926, no sítio Roça Grande, pertencente à Dona Maria Ferreira. Porém, aqui tem um erro no site da Prefeitura, que o dia do aniversário da cidade da emancipação política é no dia 21 de dezembro. Há um erro aqui no site da Prefeitura, então a Prefeitura deve corrigir esse erro. Eram organizadas corridas de cavalo na região, que atraíam um grande número de pessoas dos lugares mais distantes. E para aproveitar esse movimento, em 1929 começou-se uma feira livre próximo dali, que passou a ser semanal devido ao seu sucesso. Então, foi tomando forma um povoado, com cada vez mais pessoas e prédios residenciais. Entre 1936 e 1937, no município de Princesa, surge o distrito de Barra, que no ano seguinte passa a se chamar Ibiapina. Então, esses primeiros nomes da cidade é bom lembrar, viu? Barra, Ibiapina. Já em 31 de dezembro de 1943, o distrito de Ibiapina passa a se chamar Juru, que é uma palavra de tupi-guarani, que significa aves multicores. E assim permanece até 10 de setembro de 1959, quando é anexada ao município de Itavares. Depois, o distrito de Juru é elevado à categoria de município no dia 24 de dezembro de 1961, se emancipando politicamente. Está na revista Políticas e Negócios, essa fonte. Porém, a emancipação política, de acordo com o site do IBGE, é no dia 21 de dezembro, que é o que está no Brasão. O padroeiro da cidade, né? Existe a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, Baixa Normandia, na França. Desde o nascimento, foi fraca e doente, e seu nome de batismo era Mère François Thérèse Martins, Maria Francisca Tereza Martins, filha de Luiz Martins, relogioeiro e joalheiro, que quis ser monge na ordem de São Bernardo de Claraval, e Zéle Gourret, famosa bordadeira do ponto de Alençon. Então, sua mãe faleceu quando Terezinha tinha apenas 4 anos, por isso a menina se apegou à sua irmã mais velha, Paulina, que passou a ser tida por ela como segunda mãe. Paulina, porém, seguindo a própria vocação, entrou para o Carmelo. Terezinha ficou muito doente, causando grande preocupação em seu pai e irmãs. Um dia, porém, olhando para a imagem da Imaculada Conceição de Maria, de quem seus pais eram devotos, a virgem sorriu para Terezinha e esta ficou curada. Desse dia em diante, Terezinha decidiu entrar para o Carmelo. Suas irmãs, que também se tornaram freiras, eram Maria, Paulina e Leônia e Celina. Seus três irmãos morreram muito cedo. Terezinha estudou no Colégio de Abadia das Monjas Beneditinas de Lissé por 5 anos. Quando estava decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, Santa Terezinha tinha apenas 14 anos e não poderia por causa das regras da igreja, mas ela não desistiu. Numa viagem feita à Itália, teve a audácia de pedir autorização ao Papa Leão XIII e este concedeu. Assim, em abril de 1888, ela entra para o Carmelo com o nome de Terezinha de Lafanne Jesus, Tereza do Menino Jesus. Fez sua profissão religiosa em setembro de 1890, festa da Natividade da Virgem Maria, acrescentando em seu nome Terezinha de Elefante Jesus et la Sainte, Tereza do Menino Jesus e Sagrada Faça. Levou a sério o caminho da perfeição escrito por sua fundadora, Santa Tereza de Jesus, Santa Tereza d'Ávila, Porém, Terezinha revelou ao mundo que a perfeição e a santidade podem estar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos com amor. Ela dizia, sigamos o caminho da simplicidade, entreguemos-nos com todo o nosso ser ao amor, em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. O zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração. Santa Tereza escreveu três manuscritos a pedido de sua irmã Paulina. Esses manuscritos são sua autobiografia e foram publicados em 1898 com o título de História de uma Alma, livro que posteriormente veio a se tornar um dos maiores best-sellers da história. Em seus escritos, Tereza ensina a teologia profunda da simplicidade e a pequena via. Um caminho de santidade baseado nas pequenas coisas, nos pequenos atos do cotidiano, que, quando feitos com amor, produzem frutos de santidade. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos santos famosos da igreja, mas só conseguia fazer pequenas coisas. Mas nessas pequenas coisas estava o segredo de sua santidade. Pegar um alfinete, cair no chão com amor, produz frutos de santidade. Qual padroeiro da cidade é São Sebastião? São Sebastião era um soldado romano que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus. Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Nessas atas de martírio de cristãos, os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre o martirizado e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimentos causados a eles antes de morrerem. Essas atas eram expostas ao público nas cidades com o fim de desestimular a adesão ao cristianismo. Ele nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 d.C. Seu nome de origem grega, Sebastus, significa divino venerado. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião também optou por seguir a carreira militar de seu pai. No exército romano, chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e corretas. Sebastião era muito delicado à carreira, tendo reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador romano, Maximiliano. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano, no Oriente, e por Maximiliano, no Ocidente. Maximiliano não sabia que Sebastião era cristão. Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios nem das manifestações de idolatria dos romanos. Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Isso aqui está no site da Prefeitura de Juru. Então, como eu já disse, está no site da Prefeitura de Juru, falando sobre Santa Terezinha do Menino Jesus e do Copadroeiro São Sebastião. Aí no site da Prefeitura tem a bandeira, que eu mostrei para vocês logo no início desse vídeo. Quando a gente clica aqui, aparece em outra aba a bandeira. Porém, o logo que está aqui, que também não aparece, mas eu cliquei, o logotipo não faz parte dos símbolos municipais. Segundo a lei orgânica das cidades, de todas as cidades, o que faz parte dos símbolos municipais é o hino e a bandeira. Certo? Então, o logo é justamente de uma administração. Então, aqui só tem esse erro, né? Então, se cair na prova que um dos símbolos municipais é o logo, não escreva isso, porque aqui no site da Prefeitura está errado, está na lei orgânica, que é o hino e a bandeira. E o brasão, viu? O hino, a bandeira e o brasão. Então, aqui não tem essa questão de logo. O logo é de uma administração. Se caso cair essa questão, entra com recurso, né? Citando a lei orgânica da cidade logo no início, logo nos primeiros artigos, fala sobre isso. Já em relação ao turismo, eu cliquei no site da Prefeitura e não tem nada. A página está em branco, só com o nome de turismo. Mas é um site bem legal. Pelo menos tem a história do padroeiro, tem um pouco da história da cidade. Da emancipação política, apesar de ter uma data errada, né? Porque a data certa é dia 21 de dezembro e não dia 24. E aí cabem só poucos ajustes. E aqui não tem nada sobre a cidade em questão de turismo. Já em relação à história, nós vamos ver aqui no site IBGE, Juru, Paraíba. O histórico. O sítio Roça Grande, propriedade da viúva Maria Ferreira, deu origem ao atual município por volta do ano de 1926. Aos domingos, um grupo de moradores da região, liderados por Manuel Florentino de Medeiros e outros, realizavam no local corridas de cavalos assistidas por grande número de pessoas vindas até de lugares distantes. Em 1929, aproveitando o movimento, foi organizada a primeira feira livre em virtude do sucesso obtido que passou a ser realizada semanalmente. O povoado era adotado de bom número de prédios residenciais e apresentava características de prosperidade. E o gentílico é juruense, certo? Mas vamos confirmar daqui a pouco no próprio site do IBGE. Em divisões territoriais, datadas de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937, figura no município de Princesa, o distrito de Barra. Primeiro nome da cidade, 3736. Pelo Decreto Estadual 1164, de 15 de 11 de 1938, o distrito de Barra passa a se chamar Ibiapina, lá em 1938. E o município de Princesa, a se chamar Princesa Isabel. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 até 1945, o distrito, que era denominado Ibiapina, ex-Barra, figura no município de Princesa Isabel, ex-Princesa. Pelo Decreto Estadual 1520, de 1943, o distrito de Ibiapina passa a se chamar Juru. Então, passa a se chamar Juru, esse distrito, em 1943. Em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1950, o distrito de Juru, ex-Barra, figura no município de Princesa Isabel, assim permanecendo em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1955. Pela Lei Estadual 2150, de 10 de 9 de 1959, o distrito de Juru deixa de pertencer ao município de Princesa Isabel, sendo anexado ao novo município de Itavares. Em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1960, o distrito de Juru figura no município de Itavares. Elevada a categoria de município com a denominação de Juru, pela Lei Estadual 2656, de 21.12.1961, desmembramos-se de Itavares, sede no antigo distrito de Juru, constituído somente o distrito-sede, que foi instalado em 24 de 12 de 1961. Então, 1 é a emancipação, dia 21 de 12, e dia 24 de 12 é a instalação. Em divisão territorial, datada de 31 de 12, de 1963, o município é constituído somente o distrito-sede, e assim permanece em divisão territorial, datada de 2007. Aí, alterações toponímicas distritais, barra para Ibiapina, alterado pelo Decreto Estadual 1164, de 15 de 11 de 1938, Ibiapina para Juru, alterado pelo Decreto Estadual 1520, de 31 de 12 de 1943, a transferência distrital pela Lei Estadual 2150, de 10 de 9 de 1959, que transfere o distrito de Juru do município de Princesa Isabel para Itavares. Aqui, o próprio site do IBGE é essa foto. Então, preste atenção aí, que no dia 21, é emancipação política, e no dia 24, é a instalação. Então, aqui no site do IBGE, nós iremos ter mais informações sobre o município de Juru. O gentílico é juruense, o aniversário da cidade é dia 21 de dezembro, e a população é em torno de 9.234 pessoas no censo de 2022. Então, aqui nós temos uma densidade demográfica baixa, 23,37 habitantes por quilômetro quadrado, e esses são os dados em relação à população. Então, a população do censo de 2022, que foi o último censo, a população de Juru é de 9.240, mais ou menos, 9.234, e a densidade demográfica é 23,37 habitantes por quilômetro quadrado. Já em relação à pirâmide etária, nós vemos aqui que a cidade é composta de crianças, de 5 a 9 anos, e tem adultos de 35 a 44 anos. Então, nós temos uma cidade aqui que está em desenvolvimento de faixa etária, nós temos bastante crianças, e um público adulto bastante grande também. Aí, aqui nós temos o trabalho e rendimento. O salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2021 de Juru é de 1,8 salários mínimos, certo? A quantidade de pessoal ocupado com carteira assinada em 2021 é de 564 pessoas, ou seja, 5,74% da população de Juru está empregado com carteira assinada. E nós sabemos que deve ser feita política pública para que possa aumentar mais a renda das pessoas, porque quase 55% da população de Juru, ela tem um percentual da população com rendimento nominal mensal percado de até meio salário mínimo mensal. Então, é um dado de 2010 que pode ter aumentado, pode ter diminuído. Porém, mais da metade da população, ela vive com até meio salário mínimo. Então, deve fazer mais política pública para que possa aumentar a renda da população. Já em relação à educação, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade, no dado de 2010, é de 97,2%, ou seja, 3% das crianças e adolescentes do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, que é competência do município, ele está fora da... ele foi evadido, né? Logo, a política pública também deve ser feita... Esse é um dado de 2010 que pode ter diminuído. Porém, um dado aqui muito importante, que é o dado do IDEB. O IDEB dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, é de 2021, é um IDEB alto, 5,7%. Já dos anos finais, que é do sexto ao nono ano, um dado de 2021, é de 5,6%. Lembrar que a meta é 6 em 2024. Então, em 2021, eles já estavam quase acertando aí o valor da meta que foi feita no plano estadual e municipal da educação. Então, a prefeitura investe muito na educação, os profissionais da educação trabalham bastante para que os alunos, os filhos dos trabalhadores, eles possam estar, então, sabendo português e matemática da forma correta. Nós temos aqui 1.280 matrículas no ensino fundamental em 2021. Esse ensino fundamental é de competência do município. 230 matrículas no ensino médio, que é competência do Estado. Nós temos 71 professores no ensino fundamental, certo? Que é da competência do município. Temos 15 professores do ensino médio, justamente, da competência do Estado. A quantidade de escolas do ensino fundamental, lá na cidade de Juru, são de 8 escolas. E o número de escolas do ensino médio, que é competência do Estado, só tem 1 escola. Já em relação à economia, o PIB per capita é de 8.876,57 vezes mil. Nós temos um percentual de receitas oriundas de fontes externas, quase 94%. Ou seja, a maioria das fontes, dos dinheiros que entram no município, eles são de origem do governo estadual e do governo federal. Então, somente aí, uns 7% é da receita própria do município. Nós temos o IDH de 0,570, é o IDH médio, né? E esse IDH é um índice muito importante em várias avaliações. O total de receitas realizadas é de 24 milhões e o total de despesas empenhadas é de 23 milhões. Ou seja, sobra mais ou menos 1 milhão aí, né? Praticamente 1 milhão, menos de 1 milhão, para que possa ser investido em política pública de construção de PSF, construção de escolas, pavimentação de rua, né? Construção de praças, isso se torna a prefeitura aí numa situação assim um pouco apertada, né? Em relação à saúde pessoal, nós temos uma mortalidade infantil, um dado de 2020, muito alta. 23,26 óbitos por mil nascidos vivos. Então, é uma mortalidade infantil muito alta, certo? 1,3 internações por mil habitantes. Aqueles que foram internados por diarreia, um dado de 2016. E nós temos seis estabelecimentos de saúde do SUS, que é um dado de 2009, que pode ter aumentado ou não. Porém, aqui, a mortalidade infantil, ela é muito alta, certo? Que a prefeitura deve fazer mais política pública, valorizando o profissional da saúde, abrindo mais concursos para a saúde, mais médicos, mais técnicos de enfermagem, e tantos outros que fazem um trabalho brilhante. E aí, a mortalidade infantil, ela vai diminuir. Nós temos aqui, já falando sobre o meio ambiente, uma área urbanizada em 2019, de 1,12 km². Um pouco, né? É uma área urbanizada. Nós temos esgotamento sanitário em quase 24% das residências. Nós temos uma cidade bastante arborizada, com 91,1%, um dado de 2010. Tem muita árvore na cidade. Porém, em relação ao esgotamento sanitário, que está relacionado com a urbanização de vias públicas, é um dado de 2010, somente 10% das ruas, das vias públicas de Juru, são calçadas. Pode ter sido alterado esse dado para mais, ou pode ter permanecido. Então, tem muita rua que precisa ser calçada, né? Então, aí, nós temos que tem uma parte que está com esgoto, e tem outra parte que não tem esgoto. A população exposta ao risco não tem dados. O bioma, na classificação de 2019, é a caatinga. E o sistema costeiro marinho, em 2019, não pertence, por não ser litoral. Em relação ao território, é 395,075 quilômetros quadrados do último censo, agora de 2022. A hierarquia urbana é o centro local, só tem essa sede, não tem distrito nenhum. A região de influência é o arranjo populacional de Patos, ou a região intermediária é Patos. A região imediata é Princesa Isabel, a mesorregião é o sertão paraibano, e a micro região é Serra do Teixeira. Eu conheço, então, Tânia Silvério, que é da família dos Silvérios, e é importante empresária aqui na parte da barbearia. Ela abriu uma barbearia, e está bem famosa aqui, tem cortes lindos, e é uma grande empresária aqui no bairro do José Américo. Juru é um município brasileiro do estado da Paraíba, e se localiza a uma altitude de 580 metros acima do nível do mar. Em relação à história, ela está distante da capital, 398 quilômetros, que está a cidade de Juru e a cidade de João Pessoa. Tem como ponto turístico a igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus, a igreja de São Sebastião, a Laje Grande, e a origem de Juru se dá em meados de 1926, no sítio Roça Grande, pertencente à Dona Maria Ferreira. Eram organizadas corridas de cavalos, que a gente já viu, né, que atraía muitas pessoas de vários lugares e até distante. E em 1929, então, se fez uma feira livre, próximo dali, e ela passou a ser semanal devido ao seu sucesso. E aí foi tomando forma o povoado, cada vez mais pessoas, prédios residenciais. Já em 1936, 1937, figura como distrito de Princesa Isabel, mas com o nome de Barra, e no ano seguinte passa a se chamar Ibiapina. Já em 1943, sai o nome Ibiapina e começa a se chamar Juru, que é uma palavra do Tupi Guarani, que significa aves multicores. E assim permanece até 10 de setembro de 1959, quando é anexada ao município de Itavares. O distrito de Juru é elevado à categoria de município no dia 21 de dezembro de 1961, se emancipando politicamente. Porém, a sua instalação é no dia 24 de dezembro de 1961. É localizada na região geográfica imediata de Princesa Isabel, tem como municípios limítrofes, Olho d'água, Tavares, Água Branca, Solidão, no estado de Pernambuco. E aqui nós temos, ele está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definido pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. E esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. Já em relação ao clima, dados da Universidade de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Campina Grande, mostram que Juru apresenta um clima com média pluviométrica anual de 831,8 milímetros e temperatura média anual de 24,7 graus Celsius. Nós temos aqui que a quantidade de chuva, ela vai crescendo a partir de janeiro, aí fevereiro, março, abril, maio já começa a diminuir, aí junho, julho, agosto, setembro é o mês mais cico e assim sucessivamente vai aumentando a quantidade de chuva ao longo do ano. Fazendo uma breve revisão, município de Juru, aqui nós temos uma foto do Morro de Pedra localizado na saída da cidade para a Princesa Isabel. Nós vimos a bandeira e o brasão de armas, vimos o hino, o lema é Cidade da Alegria, eu não conhecia. O gentílico é Juruense, que a gente já viu no site do IBGE. Nós vimos que os municípios limítrofes é Olho d'Água, Tavares, Água Branca e Solidão em Pernambuco. Distância até a capital, 398 quilômetros. A fundação foi em 1961, o clima é semiárido, a altitude é 580 metros acima do nível do mar, mais ou menos. O IDH aqui é 0,561, que é considerado baixo ou médio, porque tem cidade que é menos que isso. E o site da cidade de Juru é juru.pb.gov.br. Nós temos aqui, então, o site Paraíba Criativa, que fala um pouco também de Juru, que é um município localizado na região geográfica imediata de Princesa Isabel. A fundação e a emancipação aqui não está batendo, a fundação é 24 de dezembro, porém a emancipação é dia 21 de dezembro. Os municípios limítrofes, Olho d'Água, Tavares, Água Branca e Solidão no estado de Pernambuco. O clima é semiárido, o gentílico é juruense, pontos turísticos, Igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus, Igreja de São Sebastião e Laje Grande. A festa de emancipação política da cidade, São João da Gente, são os grandes eventos da cidade. E aqui, como já foi falado, a história do município, nesse site está falando, replicando todas as informações que tem no site da prefeitura. O G1 Paraíba diz que a população de Juru é de 9.234 pessoas, segundo o último censo. Então, teve uma queda em relação ao último censo de 2010, de 6,02%. É bom lembrar que, aqui embaixo, que em média tem 2,88 moradores por residência na cidade de Juru. Certo? Então, nós temos todas essas informações. Então, é isso, pessoal. Se você for abençoado com as informações deste vídeo, vocês voltem aqui para me dar um feedback. Professor Marconi do Viegas, eu acertei as questões de acordo com o seu vídeo. Professor, eu vou entrar com a questão de recurso na banca, porque as informações aí do site dizem uma coisa e a banca colocou outra. Pode entrar, porque aqui é certo você ganhar. E, então, eu fico muito feliz com isso, certo? Isso me motiva a fazer mais vídeos assim. E aí, depois... E aí, depois...